É isso mesmo, pão, queijo, ovo e avocado. Adoro esse lanche. Eu ponho um queijinho Minas da Serra do Salitre ralado no meio, um avocado e um ovinho caipira que é belo. Simples, simples. Sal, pimenta do reino. Cara, isso fica tão bom e é tão fácil de fazer. Dobra como se fosse um pacotinho. É isso aí. E aí ponho na panela wok e grill, que facilita pra caramba a sua vida. 180 graus, pincel na manteiguinha, fica pronto em 5 minutos. Super crocante, muito gostoso. Pode ser até uma entradinha, você corta em quadradinhos e serve com a salada, fica muito bom. O wok e grill facilita.